oi é aqui aqui é um doutor demônio eu sou admirador secreto seu é é admirador tem um vídeo meu por exemplo que eu provo eu provo que os cavalos marinhos são então seres humanos são bichatro e vida eu não estou entendendo isso é um tipo de ameaça o que é desligou ameaças vagabunda piranha e aí gado tudo bom o liminha e mandou virar de costas vocês estão ganhando quanto para virar de costas eu vi um discurso muito bonito falando mal do computador eu quero saber de vocês onde vocês estavam quando o pt morreu onde vocês estavam pelo meu histórico de atleta vinha ou dinho cadê vocês preservado você tá com medo preservado preservado o tempo de vossa excelência e devolva a palavra o vagabundo esperar o pessoal fazer silêncio presidente ó é o seguinte hein eu não quero ver vamos esperar presente vamos esperar esperar o pessoal fazer silêncio presidente ficou vendidinho tô vendo um pessoal sentar aí já cansou a perninha ficou vendidinho só fazer o que o liminha mandou levantar cadê o liminha aí pra agitar o pessoal cadê o pessoal da mortadela acabou a mortadela pelo meu histórico de atleta vinha ou dinho como é que você tá olhando para mim chefe está curioso acabou a mortadela cadê em O Liminha, faz assim com o bracinho, faz assim com o bracinho, igual o gado mesmo, vai lá. Você vai fazer o que? Você vai fazer o que? Pelo meu histórico de atleta, Zinha, ou Dinho.